A CIDADE NO BRASIL 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 Estar linda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, senhoras e senhores. Amém. O Capulet é promovido a mais uma planejada ao Presidente Pai e será realizado na Casa. O que é esta promovida pelo líder dos capônicos? Vai, da jovem Julieta. O meu... Romeu, nos últimos 17, foi ósseos antes, líder dos contextos, inimigo dos capuleiros. Romeu, evidentemente, não foi convidado, mas se oculta sobre um ingenioso espaço que vai à celebração. Filhinha Deus, pois haremos o primeiro encontro de Romeu e sua amada Julieta. A família dos capuleiros agradece a presença de todos e os convida para a primeira dança. A senhora que nos suprime o dedão de calos, ande de dançar conosco. Desde aqui, bem-vindos. Que dama é aquela que brilha mais que as estrelas e doentes no ar? Desconheço a meu senhor. Música A CIDADE NO BRASIL 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 E TENHO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÃO PEMOS Ao meu amor não parará também. Seja mais breve. Absolvi... Absolvição para enigmas. Não chega a absorvição. Ouvi então. Que amo a filha do rico cafueto. Meu coração é dela e o dela é meu freio. Tudo está combinado. Com apogeu, com amor estamos. Agora é só o mês que nos diga o lugar e a hora para o sagrado naço. Desejo que nos diga hoje mesmo, freio. Ó Deus, sempre sonhei com este dia. Vem comigo, pois neste lanche se terá contigo. Pois é possível que tão bela aliança possa dar um fim neste mal que não se cansa entre os munteg e os capuletos. Fora, vamos logo. Estou com muita peça, freio. Prudência. O que, mais a peça? Mais a peça? É. Você tem um salto. 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 Um salto. Calizinho. Por minha fé... Cavalheiros. Damas. Algum dos senhores poderão me dizer onde eu me encontro? Os homens morreram? Eu faço. Tanto mais do que o senhor, tem um homem no pior. Se és tu, senhor, desejo ter com-vos uma conversa. Em particular. Mas sim. Sim, adeus. O Zé, que o senhor, quem és tu, este tipo de desavergonhado, que são tão loucura, essa? Sou um trabalheiro, mano. Que tem o prazer de ouvir na própria voz e que em um minuto, aproveitará mais coisas que tu possa realizar em um mês. Minha jovem senhora mandou o que eu procurava. E ela ter de novo que isso é assim. Guardarei bem perto de mim. Toma. Que comenda, né, Julieta? Juro que terei que... Porra, certeza. Realmente que terei isso mesmo. Então, vai ficar tão contente. Mas... O que é que irá dizer, Anama? Direi que jura? Meu Deus, o que falei? Direi que jura? Que lhe parece ser uma conversa de um gentil homem. Diz a ela, que procure ter mesmo de hoje à tarde ver confessar-se, que na cela de feio doença vai confessar e casar. Não. Agora aceite isso pelo trabalho. Não, senhora. Em verdade, nem a moedinha. Vamos, aceitem. Estou dizendo. Já está perto, senhor. É bem. Julieta estará lá. Uma cidade nobre. É um palco de paz. Que de bom prato lançaria as coisas para casar-se com ela. Mas aquele coração prefere ver um sapo. Um sapo de verdade. esse rapazes! Não é para ele! E a gente senta! Quando você senta! Isso aqui é um sapo. Não é para ele! Não amizade! Ou para ele ela. A CIDADE NO BRASIL 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 Rebalde, então, a escura do elo. Cedo, assassinado. Irado, que desejoso que me cansa, o meu assassino é Tebaldo. O príncipe de Verona, então, decide exilar o meu, na cidade. O príncipe de Verona. 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 Olha. A minha menina, assassinado, foi Tebaldo. E roubeu o seu assassino. Se achando banido, depois de ter matado de baldo, logo foi banido. Eu estava lá, Julieta. Romeu não teve culpa de Paulo o provocou, mas mesmo assim o matou. João, o pai, o irmão. Você é um rio, o que vai nos dar? Ai Deus, se eu ouviu? Seu extraxeiro se encontrou amanhã. Ai meu Deus, vai ser amanhã na montagem de Paulo. Te encontrarei, Lomeu. Vou buscá-lo para te trazer algum consolo. Vá, deve estar escondido na cela do trem, Lomeu. Sim, te abra a alma, por favor, que nem me entreteneu com Lomeu. Gente, meu filho. E assim por favor, que nem me entreteneu com a sua própria vida. E assim por favor, que nem me entreteneu com a sua própria vida. Amém. 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 Esta morte aumenta e provoca ainda mais o ódio e a revolta entre as famílias. Exilado, forçado de sair de sua terra natal, e banhinho, sendo incapaz de reenferrar a uma alternativa apenas de morte. A CIDADE NO BRASIL 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 Procede mal, menino, a receber seus pais dessa família e ainda insistir nessa loucura com o Ropeu. O Ropeu está banhido. O rumo do dogma não dá nada. Nem que se faz, Bianca. Mas não lhe ensinado para evitar este casamento com o Ropeu? Meu coração é de um Ropeu que nós vamos perder. É isso. Tem que falar com o Ropeu? Não vai. Adeus, Adeus. Julieta, acho que sei qual é o que diz o teu pescoço. Ai, meu coração é de Ropeu, reunido dos corpos por Deus, as mãos que o Senhor nos juntou, mas, creio, e lhe narando-se a união. Marque meus pais na carne, mas eu nem encontrei os pais. Tens que nos ajudar. Sem a calma, minha filha. Beijo com esperança. Escute atentamente. Vá para a casa e mostre-te disposta a descansar do monte de pais. E, à noite, deixe-te sozinha, sem que ela não seja por trás. Vê-lo, todo estrago e seu aspecto será de morte. Vinte e quatro horas ficará com esse aspecto. E acordará como se fosse de um doce sonho. Cuidado. Me beijas, meu peito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha qualidade, mãe, 증oração, o espelho que foi no ter o seu GUITO. Que orgulho! Vamos lá. Próximo. Virei me fazer. Víciam, dá-lo ação. Amém. E assim, usou um calmo que lhe entre a morte para toda a família ao momento. O prato, digerido, faz que a pessoa alguma fique prestada semelhante à morte, por 42 horas. Terá amanhecer isolada com a tragédia de sua morte. Mas assim, ela não precisará se cadar imiseradamente com o parecido. E poderá fugir do seu amado Condeu. O Frei Lourenço não encontrou o Romeu a tempo. Parei, para... Para contar sobre um engenhoso plano. A notícia da morte de Julieta não tardava chegada aos ouvintes de Romeu. Romeu, quando soube da notícia da morte de sua amada, Morreu em busca de algo que o senhor tirasse do labor. Comprou o veneno de um boticário. Morreu em busca de algo que o senhor tirasse da morte de Julieta. E venho morrer neste mundo. Ao lado de sua amada Julieta. Devo morrer, é fato. Foi para isto que vim aqui. Armado contra mim o guerreiro. Trago nas mãos o veneno tão violento. Que rápido se espalha nas veias. E embora por sua resistência de 20 homens, cairei morto. Cuidado. Olha aquela gemida. Querida esposa. A morte que se pôde sua doce resistência. É o que ele não fez para descobrir isso. Olhe isso. A morte que se pôde sua doce resistência. A gente tem uma índice, que será a última. Através deste pequeno, você leva o nosso amor. Ó a vela do Rio de Janeiro. Viva! 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 Não é só uma seca de dor no paradigma. Arrê-te. Ah, bom dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL